E aí pessoal, então vamos retornar ao gameplay do The Walking Dead Episódio 2, parte 2, Fuja para as Montanhas. Para quem não se lembra da primeira parte, eu decidi ficar com o velho, depois a Clementine voltou para a casa dela, ela encontrou um cara desconhecido que conhecia o grupo que ela estava, um cara meio mal encarado, esse grupo teve ciência que ela se encontrou com esse cara e agora eles estão fugindo, comprovando que eles devem alguma coisa, porque reza a lenda que quem não deve não teme, e é muito evidente que eles estão preocupados, que eles realmente estão temendo por algo, não se sabe o que. E também a pessoa misteriosa que aparece na primeira temporada e deu as caras nessa segunda temporada, ainda não apareceu, então não sabemos quem ela é. Cinco dias depois. Cinco dias depois. Ela está vendo tipo, de um elevador ou algo semelhante, uma plataforma de esqui. aqui, parece ser uma casa na montanha, que é muito grande, parece ser um bom lugar para passar a noite. aqui, uma ponta. É a cães. E parece passável? Acho que sim. Bom. Há uma pequena casa na cães. Quanto grande é? É bem pequeno. Temos que cruzar aquela cães. Vamos lá. Espere agora. Nós não podemos ir a lutar por essa coisa. Se ficarmos encontrados lá, nós vamos ter caído. Eles estão discutindo que eles não podem ir juntos, porque pode ser maior a ideia. Eu vou escutar, para que seja claro, antes de trazer o todo o grupo. Você acha que separar o grupo é uma boa ideia? Eu nunca disse que fosse uma boa ideia, mas é melhor do que riscerem todos os outros. O que é o plano? Clementine, eu posso escutar um pouco adiante, e se estiver tudo ok, o resto do grupo se une a eles. Bem, nós vamos só voltar, se ficarmos com o grupo. Clementine deveria ficar aqui. Ela... Ela é o que? Ela é apenas uma pequena garota, Luke. Ela é uma pequena garota. Eu quero dizer, se ela pudesse se unir com o seu armário, ela está ficando com o grupo. Eu quero dizer, se ela pudesse ficar com o grupo, ela está ficando com o grupo. Não tem problema. Isso vai ser tudo ok. Nós vamos te ensinar em 10 minutos. Pensem para a luz na luta. Eu posso ir também. Você está com o grupo. Eu estou bem, Luke. Eu não gosto disso. Sim, bem, quando foi a última vez que você gostou de qualquer coisa, Carlos? Se algo acontecer, eu vou te cobrir. Vamos. Ei, desculpe sobre isso. Eu estou... Eu estou realmente se desculpando por ninguém que ela está na Clementine, que ela é capaz de se virar no Apocalipse. Nós sabemos o que ela já passou por causa da primeira temporada. Nós sabemos o que ela já passou por causa da primeira temporada. E ela é melhor que muita gente aí. E ela é melhor que todos eles gostam. Mesmo a ganges. E o que você acha que eles são todos? A segurança? A segurança? Bem, bem. E o que é a única coisa que um cara vai andar de milho de quilômetros para voltar? A família. É um mundo difícil. É um mundo difícil sem pessoas que você pode confiar. Então, você pode perguntar a Rebeca. Ok? Eu não vou ficar no meio disso. Nós todos fizemos erros. Nós fizemos coisas que nós desculpamos. Não é meu lugar para falar sobre alguém que ela já passou, sabe? Eu não quero que ela me desculpe. Me neither. Nós temos alguns aukers no meio da caminha. Nossa! Que lindeza! Eu não posso atingir eles. Não tem muito suave. Mas tem apenas dois. Eu gosto do seu estilo. Eu gosto do seu estilo. Se acontecer alguma merda e você precisar fugir depois... Eu vou pegar o grande. Você vai ficar curto. Eu gostaria que nós pudéssemos usar isso. Essas armas. Nós devemos estar bem. Eu entendi. Eu vou pegar o pequeno. Bom. Vamos lá. Eu acho que toda vez que eu pareço um saído, quer dizer que eu não me ardei por aí. Não sei. É grudão. Não quer sair. É grudão. É grudão. É grudão. É grudão. Agora eu não consigo tirar o martaninho da cabeça de um zumbi. Nice work kid Ow Save the light o que eu perdi zumbis por toda parte o que podemos fazer pular da ponta, se matar, chorar, sentar nossa o cara quis dar uma ergonha pensa nossa, sempre falamos meu deus, o que eu olho nossa, parecendo que eu tinha ela tinha sido o cara ai, melhorou agora não consigo dar umas marceladas nossa, que delicado que medo da perna na rola que medo 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 nossa, é uma pedindo um chute no bumbum do rio do lar Do lado, o que que foi? Nossa... Isso foi o quê? Isso foi o quê? Isso foi o quê? Prova que ela consegue ser mais útil que muita gente aí. Opa, alguém novo na área? Sim. Apenas parece legal. O que? Por que eu? Porque eu não quero entrar em uma luta. Você realmente acha que ele ia chutar uma garota? Apenas não faça nenhum descanso. E não o pique. O que eu devo dizer? Eu não sei. Passe-lhe para direções. Bem, quem é você? Quem está perguntando? Eu sou. Eu sou Clementine. E esse é o Luke. Porque ele acha que um cara não vai atirar em uma pequena garotinha. Covarde, hein? Ele ia falar nada? Não tem o dia todo, não. Eu acho que você não parece que um cara. Você não parece que um cara. Você é um cara. Não tem o descanso ou nada. Mas você sabe como é aqui. Você é um cara de um cara. Você é o cara que está pegando uma arma. Você é o cara que está pegando uma arma. Vocês estão indo para o norte, como todos os outros? Todos os outros? Eu vejo pelo menos um grupo a dia que está pegando aqui. Nós todos parecem o mesmo. É como uma grande migração dos dias e confusados. Por que você importa onde vamos? É meio que meu negócio, considerando que eu moro aqui. Você moro aqui? O cara mora em uma região? Sim. Você está em meu quarto. Eu tenho que dizer, vocês dois parecem como péssica. Se você precisar de comida, eu tenho alguma coisa de cano naquela estaciona lá. Bem, isso é muito bom, viu? O que é o cacho? Sem cacho. Eu tenho muito. Então, o cara está sendo bem legal. Bem amiguinho. A gente sempre tem que se desconfiar disso. O que é o cara? O que é o diabo? O que é o diabo? O diabo está fazendo? Não, não, não. Ele está conosco. Não, não, não. Ele está conosco. NÃO! Não te escute! Não, 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 não! O que é? Eu te disse que não ia tacar! O quê? Quem foi o tio? Por que você não esperava para um sinal? Por que você a tacou? Ele me encaixou. O que você poderia ter feito comigo? Foda-se, Nick! Eu disse que você não ia atirar! Como eu era para ouvir você? Você me deu um golpe claro! Esse golpe foi fora de mim. Temos que sair desta ponte. Vamos lá. Chegaram na cabaninha que o cara vivia, aparentemente. O que você acha que é isso, Nick? Estão escutando o seu cara e a tira, ou não? Mas você está lá. De qualquer forma, você poderia ter acolhido um de nós. Sim, mas eu não. Olha, eu sei que Pete estava perto de você, Nick, mas você não pode... Não se fala sobre ele. Você acha que ele estava com o Carver? Eu não sei, eu... Não, eu não acredito. Mas ele se desceu. Ele se desceu da ponte? Nós temos que continuar. Eu não posso. Eu preciso um minuto. Ok. Vou falar com você. Olha, posso falar com você? Sim. Agora vamos atrás de comida, porque a mulher grávida também não está muito bem. Vamos procurar a casa para encontrar comida. É assim, nossa educação. Votamos o cara, agora invadimos a casa dele, vamos roubar a comida dele. O cara diz que quer muita comida, muito, e tipo, não tem quase nada. Eu não vejo uma chave aqui, esse homem provavelmente teve. Eu acho que é muito bom. Eu acho que ele dormiu aqui. É assim, nossa. É assim, nossa. É assim, nossa. É assim, nossa. Um balão com alguns tesouros. Mais comida. É assim, nossa. Eu acho que nós tínhamos bem. Olha isso aqui. Eu acho que ele tem comida. Eu acho que ele tem comida. Man, porra, Nick. Nick perdeu muitas pessoas, isso é certeza. Mas isso não dá para ele nenhum motivo para começar a acarar com estrangeiros. Ele estava tentando ajudar. Isso aqui do cara. E alguém morreu. Eu não soube. Mas isso é um curva de meu livro. Eu sei, você não conhece alguém que faz coisa assim? Muitos pessoas. Isso acontece sempre agora. É louco. Perdão, meu fritinho. O cara está falando com a menininha da lote, parece focão. E agora, ele está comendo comida para a grávida, que ela come por dois. Rebeca, eu não vou dizer nada. Obrigado, Clementine. É um malo, Nick era um bom cara, ele ainda é um bom cara, ele é só um bom cara, ele é apenas perdido. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Eu estou feliz que você está comendo, Clementine. O que é isso? O que é isso? Walkers, está bem, Ketula. Sim, nós vimos. Tudo bem, estamos indo para o lado. Finalmente encontraram a casa no topo da montanha. Eu vou ir para o fronto da montanha. Eu vou ir com você. Bem, é bom saber se alguém está realmente lá. Você pode ter um melhor view de cima. Você tem um tempo mais fácil de ir lá. Você tem um olhar? É só como a montanha de um trídeo. É só um trídeo trídeo. Eu tinha um trídeo trídeo. Bem, tem um trídeo. Eu adiante. Eu adiante. Oh. Você tem um trídeo trídeo. Agora, isso foi divertido. Isso parece estúpido. Sim. Sim, sim, foi. O trídeo era não olhar para o lado. Oh, oh, oh. Você está bem. Você está bem. Olha para mim, ok? Você está bem. Só se desculpe por um segundo, ok? Eu sei que eu estou bem. Eu estou tentando ajudar. Olha lá, passarinho. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos observar. Uma estrada. Uma ponte. Eita, pega até uma luz ali. Não, é normal, cara. Espera, eu vejo algo. O que é? Uma luz. Mas espera, tem outra. Luke. Tem alguém seguindo a montanha também. Gente, mamãe, olha lá. Caraca, quem imaginava? Holy shit. Wait, você conhece esse cara? Clementine? Não. Eu vou assumir isso como um sim. Essas pessoas com você? E agora todos viram amiguinhos. Provavelmente vamos descobrir como o Kenny sobreviveu. E eu vou encerrar por aqui também, pessoal. Esse game play dessa segunda parte, da segunda temporada, vai ser um pouquinho mais curto. Porque eu estou com soninho e daqui a pouco eu tenho que acordar para trabalhar. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau.